E aí, tá gostando do Rap Total Podcast, né? Você vai gostar mais ainda do nosso novo canal, Rap Total Cortes. Já peço pra você ir aqui na descrição do vídeo, clicar no link do novo canal e ir lá se inscrever. Porque os nossos cortes agora não serão mais feitos aqui nesse canal, beleza? Vão ser direcionados lá pro outro canal. Firmeza total? Bora, bora, cumpade! Rap Total Podcast! Wagner, mano, dá-lhe. Salve, rei! Salve! Rei vai participar do Rua Cypher do Xomão? Cara, seria uma honra, né, mano? O Xomão esteve aqui no... No Rap Total Live, né? Um cara super do bem, mano. Um cara visionário, mano. Eu gosto de trocar ideia com um cara assim, saca, mano? O cara que vê lá na frente, mano. Quando ele olha, ele não olha os problemas, tá ligado? Ele olha a solução, velho. Então, o Xomão se enquadra nisso aí, sacou, mano? É um cara visionário, um cara que ele vai mais longe ainda. Ele tá fazendo um ótimo trabalho, né, mano? Com os ruas, os caras do anonimato, né, mano? Então, mano, ele é um cara... Ele é um... Um empresário da música, tá ligado? E se ele me convidar pra fazer o Rua, com certeza eu vou estar dentro. E aí E aí E aí E aí E aí